A enxurrada deixou um rastro de destruição na casa do Jairo, que fica no Jardim Vistabela, em Goiânia. Sofá, móveis, eletrodomésticos foram arrastados pela força da água. A geladeira foi parar na porta do quarto. Uma cena de tristeza que o Jairo encontrou ao retornar de um dia de trabalho. Foi aterrorizante, né? Eu cheguei, me deparei com essa situação, saí para trabalhar. Quando cheguei, a minha casa toda devastada, destruída. Minha esposa entrou em prantos aqui, ela estava muito nervosa com o que aconteceu. Eu tive que levar ela para a casa da minha sogra. Nós repousamos lá à noite e agora estamos aqui tentando fazer levantamento dos danos, né? O que dá para reparar, o que dá para ter que jogar muita coisa fora. Na hora que a casa foi invadida pela água, um vizinho até tentou ajudar. Ele correu para dentro da casa, só que quando chegou aqui já não tinha como fazer muita coisa, porque tudo já estava inundado. A água, se você olhar ali, está a um nível de uns 40 centímetros do chão. Tudo já tinha sido arrastado, devastado. Então, não dava para socorrer muita coisa, né? A enxurrada foi tão forte que também atingiu o fundo aqui da casa do Jairo. Veio trazendo detritos, terra, lama, documentos importantes. Ficaram debaixo da terra, debaixo dessa enxurrada toda. E aqui, alguns objetos acabaram ficando submersos na água. O tanquinho, a máquina também, que não funcionam mais. Mais prejuízo para essa família. A água que entrou na casa do Jairo estava represada nessa área do aeródromo de Goiânia, por causa da chuva. O muro não suportou o volume de água e caiu. A enxurrada levou barro e detritos para dentro da casa do Jairo. O portão dele chegou a ser derrubado. Essa é a segunda vez que o muro do aeródromo cai. No ano passado, uma outra parte também cedeu. Na época, foi colocada essa grade na base do muro para que a água pudesse escoar. Mas, dessa vez, essa saída de água não foi suficiente. Por enquanto, Jairo está pensando no que fazer. A gente precisa primeiro fazer reparação da instalação, até para entregar, se for sair daqui, para entregar nas devidas condições para o proprietário.